Pode gritar. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedrinho. O Pedro já fez 11 novelas. Sim, em Portugal. Em Portugal. A primeira vez que ele está fazendo uma novela aqui no Brasil, se apaixonou pelo Brasil e o Brasil por você. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Espero que não seja... Mas longe de ser a única, que você faça muitas novelas... Eu também espero. Espero fazer muitas mais aqui no Brasil, porque eu estou completamente apaixonado. Quinta coisa, antes da gente ir para ali, vamos falar um pouquinho. Pedro, você veio de Portugal para cá para ficar um tempinho. Vai para lá e volta? Eu vou e volto, vou e volto sempre. Eu terminei de gravar novela lá agora. Vim aqui este mês, vou ficar um mês aqui promovendo a Escrava-Mãe e vou voltar para gravar uma nova novela lá. Então é isso.